Oi, boa tarde, hoje é dia 20, não, hoje é dia 30 de abril, agora são 16 horas, a gente vai começar agora a nossa sétima mesa da Comigrar Abra, de atemão agradeço muito a Iana por ter organizado a mesa e a todos que estão aqui nos ajudando a promover o debate, e sem delongas eu já passo a palavra à Iana, Obrigada, Iago, agradecer em nome da Comissão de Assuntos Migratórios da ABA pela possibilidade de a gente estar ampliando o diálogo, agradecer muitíssimo aos participantes por terem aceitado, a gente sabe da agenda de todo mundo, e assim, temos várias frentes de atuação, então poder ceder um pouco do seu tempo para tratar fazendo essas discussões que podem subsidiar a Comigrar é bem importante. Então a gente vai começar aqui, vou fazer a apresentação, a gente vai fazer essa mesa, então vamos iniciar com a Jolimá Tempo, a Jolimá Tempo é indígena venezuelana do povo Karina, vive em Boa Vista, Roraima, mais ou menos no Brasil, há três anos, atualmente mora na comunidade indígena Uarau Janoco, no município de Cantar, aqui em Roraima, é Tuxaua da comunidade e vice-presidente do Conselho Indígena na Jaracá Moru, Sinamor. Se eu tiver falado errado, Jolimá, pode corrigir aqui, tá? Então, Jolimá, você tem em torno de 10 a 15 minutos, tá bom? Eu vou fazer a sua exposição, e quando estiver faltando em cinco minutinhos, eu te assinar. Tá bom? Fica à vontade. Bom, boa tarde novamente, le doi graças a Deus por a invitação que me me han feito. E, bom, este, sou indígena do povo Karina, Karina, de Venezuela. Atualmente sou líder e líder da comunidade de Guarajanoco, e vice-presidente do Conselho Indígena na Jaracá Moru, Sinamor. Bom, a pequena exponencial sobre a imigração, para nadie é um secreto que as pessoas atualmente estão imigrando para vários países, e Venezuela vive uma crise generalizada, há mais de uma década. Por este motivo, mais de 7 milhões de pessoas venezolanas que estão abandonando seu país, abandonando seu lugar, se estão離ando de muitas famílias, e configurando-se a eles uma imigração em diáspora, que faz parte das dinâmicas migratorias, contemporâneas, cada vez mais heterogêneas, complexas e diversificadas. Em este cenário, se escreve também o que é a imigração indígena. Vou falar um pouco sobre a imigração indígena. Mais que tudo, a pessoa indígena tem de atender muitos desafios, muitos desafios, em quanto aos serviços públicos, no área da saúde, no área da saúde, e a documentação das crianças também é um problema, porque eles têm que ter documentação ao dia para poder acceder às escolas. E muitos indígenas, às vezes, não acreditam com esse requisito para poder ingressar à uma escola. Também, isso faz parte de o que são os desafios, por exemplo, a documentação, que esse é um grande desafio também que se tem. Por exemplo, os povos indígenas, às vezes, migramos desde a nossa comunidade, em busca de melhores condições de vida, e quando se chega aqui, por casualidade, às vezes, saímos de casa e se nos olvida qualquer documentação, e esse é um processo que leva muito tempo, pois aqui, por exemplo, sacar termo de guarda, sacar novamente a documentação para poder ingressar aos filhos a uma escola. O acesso, por exemplo, às escolas de educação formal, isso é um desafio grande. Também temos o que é a barreira lingüística. Eu penso que isso é algo mais primordial, pois a barreira lingüística, porque nos encontramos neste país com outro idioma, que não é o de nós. Muitos indígenas, às vezes, são excluídos, às vezes, são... Hãs sufrido xenofobia por isso, pois porque não falamos o que é o português bem, e para isso, às vezes, cuesta, pois, entender. Também, vou contar um pequeno... com um pequeno... Algo que me passou, pois quando eu chegue também, primeiramente aqui a Brasil, eu não falo muito o que é o português, porque se me fez dificultoso, e eu fui ao centro de saúde, e por não entender o que me falavam, eu dizia tudo, dizia que sim, que sim, que sim, e foi que o doctor me perguntava, que se eu tinha... eu fui com um dolor de hernia, porque eu tenho hernia em umbilical, e o doctor me perguntava, e eu o único que dizia que sim, que sim, e então, quando ele me disse, não, você tem que sair daqui, e estava outro doctor que entendia o espanhol, e eu digo, mas por que temos que sair? Não, porque você está dizendo que você vai diretamente à sala de COVID, você não tem que estar aqui, eu digo, não, mas eu não estou por aqui, então, o outro doctor que está aí, ele me disse, não, você declarou tudo, tudo o que eu lhe perguntava, você dizia que sim, lhe perguntava que sim, se sentia olfato, e você dizia que não, eu digo, não, não é assim, e aí, então, eu tive, eu disse a ele, se você tinha espanhol, porque você não me explicou, você tinha que explicarme o que ele me disse, e então, a mim me sacaram de aí, eu sem poder fazer nada, o que eu fiz, eu me puse foi a chorar, e foi isso, pois, de que, às vezes, nós, como indígenas, sofremos o que é a xenofobia, é um ponto que, que há que tratar de, 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 de romper, pois, esses esquemas, já, pois, também, na parte da saúde, eu penso que, às vezes, e eu escuto, muitas, muitas, muitas conversas, de, 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 os próprios indígenas, pois, 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 pois para lá, não me entende, não me atende, me deixam de último, não, ou seja, são coisas que, que se, 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 muito complicado para, para nós, pois, para nós, porque eu me incluo aí também, e, bem, é, um pouco de isso, até agora, pois, qualquer outra coisa, pode seguir, este, intervindo, muitas, graças. agradecemos aqui, a Jorimá, né, que trouxe algumas questões, desafios, né, foi precisa, rápida aqui, mas depois vai sobrar tempo para a gente continuar o debate, agora eu vou passar a palavra para a Olave, Eriqueta Hernández Monteiro, que é migrante venezuelana, né, formada na Universidade Central da Venezuela em Biomedicina, mora há sete anos em Roraima, e é colaboradora no atendimento da pré-documentação acolhida, escuta e encaminhamentos dos migrantes no Serviço Pastoral do Migrante da Diocese de Roraima. Com você. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e por poder participar em esta mesa com vocês, com o professor Cíndria, a professora Márcia, o Igor, e você, Yana, muito obrigada. Então, falar da migração e da situação dos migrantes no norte do Brasil, principalmente, ou especificamente em Roraima, vou, como quem disse, cumprimentar um pouco a ideia que nos acaba de falar de Olimano. Como todos sabemos, a partir dos anos 2015, começou essa crise migratória, essa huída massiva de muitos venezuelanos, não só para o Brasil, mas para outros países, Colômbia, Peru, Ecuador, Chile, Argentina, em busca de melhores condições de vida, em busca de um futuro melhor, em busca de melhoras de saúde, de educação, alimentação. E nós, como pastoral de imigrantes, tivemos uma pessoa que foi precursora, que foi a Imaterma, quem começou a realizar essa caminhada por defender os direitos dos migrantes. Minha caminhada em serviços da pastoral começa mais ou menos a partir do ano 2019. E o Serviço Pastoral dos Migrantes começou como uma organização civil que se viu, digamos assim, motivada por aquela migração masiva de venezuelanos em busca de condições melhores, aí surge a ideia de formar-se uma rede, digamos assim, ou uma parceria com outras instituições civis, como os jesuítas, como IMDH, todos para garantizar e defender os direitos dos migrantes. Com respeito a minha percepção de como está sendo esse acolhimento em quanto em quanto as dificuldades e necessidades públicas. De fato, esse aumento, esse fluxo e aumento migratorio trouxe problemas, digamos assim, entre aspas, em quanto as políticas públicas, porque começou a aumentar as demandas tanto em educação, em saúde, em faculdades e tudo aquilo, e pagas de emprego. Sem embargo, eu acho que nós o mais importante é poder sensibilizar, sensibilizar esses entes, sensibilizar as organizações governamentais para que se cumpram e se garantizem os direitos dos migrantes, se cumpram as leis, porque de fato elas existem, existem leis para migrantes, existem leis. O problema é fazer que essas leis se cumpram, porque muitas vezes somos vítimas de xenofobia, somos vítimas de exclusão, somos vítimas de essa série de situações, e que não só nos afetam a migrante venezolano, migrante em geral, porque tem um fluxo que está aumentando, pelo menos aqui em Roraima, que nós observamos, de cubanos que também estão chegando, de guianeses, então assim, Roraima está sendo afetada não só por migração venezuelana, mas por outros tipos de migrante. Em quanto a algumas mudanças que puder eu encontrar que temos atualmente a nível de políticas públicas, eu considero que os serviços de saúde, a implementação, a remodelação de alguns hospitais, de alguns postos de saúde, eles são melhorados um pouco em quanto a infraestrutura, mas, sem embargo, algumas vezes o trato ou o atendimento que tem os migrantes nessas instituições não é humanizado, sabe? Muitas vezes é difícil chegar e já tem barreiras que fazem que seja difícil a compreensão, mas não é só barreira lingüística, também tem aquela barreira de não aceitação do diferente, de não compreensão de que os migrantes não estão aqui porque eles querem vir, eles querem pegar vaga de emprego do outro ou tirar as coisas do outro, não, é uma saída por crise que está acontecendo no país de origem, então, assim, penso que a luta mais importante para nós que trabalhamos na escuta, no acolhimento, é sensibilizar todos os poderes públicos, sensibilizar as escolas, sensibilizar as faculdades para garantir que os direitos dos migrantes se cumpram. Alguma pergunta? Pode prosseguir, assim, se você quiser trazer outras questões, o desafio que tem sido acolhida dos migrantes no serviço pastoral do migrante, pensando nesse grupo mais amplo, no que você tem ouvido e acompanhado a partir da vivência como migrante, mas também enquanto colaboradora do serviço pastoral do migrante, assim, dificuldades, como retos, tem muitos, tem muitos, porque diariamente a escuta é que as pessoas, pelo menos, enquanto a documentação, não tem queixa, sabe? porque digamos que Brasil é um dos países mais acolhedores em quanto à documentação. e existem parcerias, tanto da operação acolhida, polícia federal, instituições civis que fazem pré-documentação e, assim, eu não vejo tanto problema em quanto a documentação para os migrantes, mas eles têm outro tipo de queixa, pelo menos em quanto para inserir os meninos dentro da escola, que muitas vezes é difícil, tem algumas escolas que estão exigindo tradução do boletim escolar, de certidão escolar da Venezuela ou de outro país, e muitas vezes eles dizem que é custoso, que eles não podem fazer, igual, como falava nossa colega aqui indígena, que falava do quando os meninos vêm desacompanhados e precisam da guarda e custódia, que é um documento que não está, digamos, não se tramita de forma muito rápida, então, assim, se apresentam todas essas séries de questão que fazem um pouco mais difícil, e assim, nossa prática escutamos muitas dificuldades em quanto à saúde, eu reforço isso que falou nossa amiga aqui, porque assim, existe essa barreira linguística e também existe uma resistência, não de todos os funcionários nos postos de saúde e nos hospitais, mas tem alguns que eles também não fazem algum esforço, então, assim, deveria existir essas pessoas que sejam interlocutor, sabe, que interpretem e possa mediar para que a pessoa possa ser entendida. Nesses dias, nós acompanhamos uma moça que com uma criança estava com malária no hospital de criança, e esse dia eu fiquei assim, sabe, eu fiquei muito triste como migrante, porque nos leitos tinha, nesse momento que acompanhei essa família, tinha umas sete crianças venezuelanas, das quais mais ou menos umas quatro eram pessoas que estavam em abrigo e que são recém chegadas, eram recém chegadas. Por exemplo, a família que eu estava acompanhando, ela não entendia nada do português, e aí a médica estava falando para ela o tratamento que a criança tinha, e a pessoa ficava perdida, e me ficava olhando, como dizendo, eu não sei o que está entendendo, o que me estão falando. E quando a médica viu que eu estava explicando para ela, o que a criança tinha, e o tratamento, e que ela tinha que ficar internada, aí surgiu que a mesma doutora, ela pediu para mim, que eu podia acompanhar ela, para os outros leitos, para explicar para as outras mães, o que tinha, porque ela tentava falar, e falava muitas vezes, mas ela não compreendia. então eu acho que dentro das políticas públicas, tem pessoas que façam essa tradução entre o atendimento e a pessoa que está precisando é muito importante, sabe, porque acontece isso, que muitas vezes estão falando certas indicações para as pessoas e elas não estão compreendendo, e isso também acontece muito com as pessoas da terceira idade, com os idosos, porque eles muitas vezes são encaminados para fazer um atendimento tipo CRAS, tipo para um BPC, um Benefício de Prestação Continuada, mas eles não realizam simplesmente porque eles não compreendem para onde estão sendo encaminados ou o que eles precisam entregar dentro da documentação porque ficam perdidos. Então, assim, dentro do nosso dia a dia são essas coisas que a gente percebe, não? Ok, Alara, obrigada. Interessante, não é? Porque se a gente for pensar que é um fluxo que por, assim, por baixo, desde 2016, então, a gente está há mais ou menos 10 anos, que a gente tem uma presença significativa de pessoas venezuelanas em Rorao e a gente ainda tem uma política de tradução, mas a gente refletir um pouco sobre como é que o Estado está acolhendo, e aí, pensando no Estado brasileiro nas três instâncias, a migração venezuelana, o Estado brasileiro. Agora, pensando, ah, gente, eu queria pedir também para as pessoas, está um link aí no chat, todo mundo, por favor, se puder assinar a lista de presença, inclusive os participantes da mesa, porque a gente precisa registrar essa lista de presença para a mesa entrar como subsídio na Comigrar, está certo? então, pensando na distância dos participantes, né, eu vou passar a palavra para o professor Sidney Silva, que é o professor do Departamento de Antropologia da UFAM, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFAM, coordenador atualmente, né, do Grupo de Estudos Migratórios na Amazônia, o GEMA, o qual integra a rede de pesquisadores da ICNT Brasil Plural. Obrigada por aceitar o convite, professor Sidney, e a palavra está com você. Olá, é um prazer estar com vocês, eu agradeço o convite, né, para participar, contribuir nessa mesa, acredito eu que é muito importante nesse momento decisivo, né, que estamos nos preparando para a Conferência Nacional de Migração, a Conmigrar, já participei de várias reuniões aqui no Norte, em Roraima, em Manaus, enfim, tenho acompanhado um pouco essa discussão e vejo que as problemáticas que as nossas colegas trazem, né, sobre a questão indígena, sobretudo, elas de fato procedem, né, e podem ser ampliadas e aplicadas a outros grupos também. É um prazer estar com Márcia Oliveira, nossa colega de Roraima, é um bom organizador da mesa, o Igor, a Iana, a Orland, Orlates, né, e os outros colega de Ilio Mar também. É um prazer estar com vocês. Bom, eu vou rapidamente, né, eu creio que não se trata de uma mesa acadêmica, né, mas uma mesa de reflexão mais sobre a problemática que os migrantes enfrentam, né, até tinha preparado um PowerPoint, porque eu gosto muito de usar o PowerPoint, mas nem vou usá-lo, vou apenas apontar algumas questões, eu creio ser importantes para a nossa reflexão, né. Então, eu acho que é importante pensar nessa migração venezolana, né, nessa fronteira amazônica, né, com parte desse processo mais amplo das migrações internacionais, né, do qual o Brasil faz parte há muito tempo, né, então o Brasil já está inserido nessa rede de migração, nesse contexto internacional há muito tempo, desde lá dos anos 60, 50, com os brasilguais, depois brasileiros para o exterior, né, depois latino-americanos no Brasil, né, africanos, enfim, haitianos, venezolanos, cubanos, enfim, veja que a questão é bastante ampla e complexa, né, ou seja, a migração, então, tem que ser vista como uma questão, um processo mais amplo, né, da migração internacional, do processo de reprodução do capital ampliado, desse mundo globalizado, enfim, tem várias questões aí que estão presentes na questão da migração, então ela não é simplesmente só um deslocamento de pessoas no espaço físico, né, geográfico, né, ultrapassando fronteiras, né, mas ela é muito mais ampla que isso, né, envolve várias questões, né, aquela concepção que eu gosto muito do Sayada, apesar de ser problemática, né, do fato social total, porque a migração coloca em movimento, né, a sociedade de origem, a de recepção, de acolhida, de trânsito, né, coloca em movimento as instituições, os governos, organizações, famílias, sujeitos, enfim, são vários sujeitos participando desse processo, então, por isso que é essa ideia, né, do fato completo, complexo, né, completo e complexo, que envolve várias instâncias, várias pessoas, vários sujeitos, então, por isso, a migração tem que ser abordada a partir, então, dessa complexidade e a partir, então, de uma perspectiva interseccional também, né, ou seja, ela envolve questões não só do sujeito ou do grupo familiar, mas também questão de raça, de gênero, de etnia, né, culturais, tem várias questões, ou seja, envolvidas nessa discussão. Então, colocando essa pequena introdução, tem várias teorias, não vou falar aqui, mas das teorias que discutem a questão da migração no mundo contemporâneo, mas se fala muito da crise, né, da crise humanitária, então, acho que é uma questão importante que a gente está refletindo aqui, porque há algumas teorias que dizem, né, que uma migração de crise, mas a crise na origem, né, a Venezuela está em crise, bom, a crise econômica, política, etc. Aliás, queria fazer uma digressão aqui, que eu estive na Venezuela nos anos 90, né, e lá a crise já estava presente, né, mesmo antes desses governos agora, chamado, entre aspas, socialistas, né, então, já, eu participei do Caracas, em Caracas, em Valência, eu estava lá, né, estado de sítio, portanto, a crise já estava lá, né, a crise, essa crise econômica, política, já estava presente na Venezuela já há muito tempo, então, é importante ter cuidado com essa ideia de crise, né, crise desse governo, claro que se aprofundou, mas não, não é a de agora, né, então, acho que é uma questão mais ampla, que não vamos discutir aqui agora, mas é importante estar contextualizando essa ideia de crise, né, e muitas vezes se usa essa ideia, os governos usam a ideia de crise econômica, crise humanitária, para justificar suas políticas, ou não políticas, né, ou seja, no caso do Brasil, para justificar, não, nós já temos muitos problemas aqui, não queremos mais migrantes, né, vamos fechar a fronteira, etc., né, então, não temos obrigação de estar recebendo mais ninguém, então, essa ideia, né, porque nós já também estamos em crise, né, porque quando chegaram os haitianos, era outro momento, né, havia um, a economia brasileira estava num processo de crescimento, as grandes obras, para a Copa do Mundo, etc., né, era outro momento econômico, também político. depois, né, com as chegadas venezuelanas, nós tivemos um outro contexto, outro contexto econômico e político, também, né, nada favorável aos migrantes. Bom, então, é importante pontualizar essas questões, né, para não generalizar, e não tornar, eu queria chamar a atenção, para não responsabilizar os migrantes, como responsáveis pela crise, então, essa é a ideia que eu quero discutir aqui, né, ou seja, então, por isso que é importante contextualizar essa noção de crise, né, então, de fato, no caso do Haiti, ou da Venezuela, ou de outros países, também, nós temos uma migração forçada, né, forçada por questões econômicas, questões políticas, questões também ambientais, né, no caso do Haiti, etc., então, é importante também estar colocando isso, né, mas o importante é não responsabilizar o migrante pela crise do país de origem e para aumentar a nossa crise aqui no país de recepção, entre aspas, né, então, essa que é a ideia, né, para não tornar o migrante, não vitimizar o migrante. Bom, dito isto, uma questão importante também, usando também o conceito do, o pensador Didier Fassin, né, ele fala sobre as fronteiras físicas e fronteiras sociais, né, esse pensador francês, fala da importância também de fazer uma correlação entre as fronteiras físicas e fronteiras sociais, então, da maneira como os migrantes são recebidos nas fronteiras físicas, nas fronteiras geográficas, políticas, né, isso reflete também na maneira como ele será recebido nas fronteiras sociais, ou seja, dentro da sociedade de recepção, né, então, isso ficou muito claro, né, como os haitianos foram recebidos na fronteira, agora os venezolanos, cubanos, etc., africanos, né, depois a gente vê como eles são recebidos dentro do país, dentro do Brasil, né, assim, nas fronteiras sociais, como essa maneira, essa diferencialidade, né, ela se reflete na maneira como ele é tratado depois no dia a dia, nas instituições, lá no posto de saúde, lá na polícia federal, lá na hora de buscar emprego, lá na hora de matricular o filho na escola, né, ou seja, tudo isso se reflete também depois, né, no dia a dia, então, isso que o pensador Didier Fassan chama atenção, né, essa política, essa forma que o Estado Nacional encontra para gerir a migração, ou seja, do ponto de vista do Estado Nacional, né, que faz essa diferenciação. Então, migrante branco, rico, que vem com dinheiro, que vem da Europa ou que vem dos Estados Unidos, ele é recebido, né, ele tem a porta aberta para entrar, e ficar no Brasil tranquilo, né, sem problemas. Já o migrante pobre, né, etnicamente diferenciado, racializado, ele é recebido de forma diferente. Isso é uma constatação, né, quando eu trabalhei com os bolivianos em São Paulo, isso era muito claro, né, e continua sendo. Bom, ou seja, então, essas questões são importantes para a gente estar pensando nesse processo de racialização, de diferencialização dos migrantes, né, ou seja, da forma como são recebidos lá na fronteira, isso se reflete depois também, né, dentro do país, nas fronteiras sociais. Bom, dito isto, então, eu queria chamar a atenção para alguns desafios que os migrantes encontram, né, não vamos, não se trata aqui de uma mesa puramente acadêmica, né, não vamos discutindo as teorias aqui, mas, então, entre esses vários desafios que a gente vê aqui em Manaus, hoje, por exemplo, né, tanto os haitianos, agora os venezolanos também, o grande desafio é a moradia, né, ou seja, a questão da moradia, o aluguel, o alquiler, né, ou seja, como dar conta disso, né, ou seja, como ter acesso aos programas sociais do governo federal, Minha Casa Minha Vida, né, enfim, então, várias questões aí, tem também burocracia, as questões de documentação, eles não podem acessar esses programas, porque falta um documento, ah, falta o título de eleitor, mas como, se ele não vota, como ele tem título de eleitor, né, se é exigido esse documento lá para acessar essa política pública, então, tem umas questões que precisam ser enfrentadas em nível local, em nível nacional, né, bom, então, essa questão da moradia é um grande desafio, a questão do trabalho é outro grande desafio, é inserção no mercado de trabalho, então, como, né, inserir essa, esses migrantes num mercado de trabalho cada vez mais seletivo, mais fechado, etc., né, muitas vezes exigindo deles capacitações que eles não têm, etc., né, então, há vários desafios que eles enfrentam, né, no dia a dia, na inserção do mercado de trabalho, que tem a ver também com a qualificação profissional, com a questão da revalidação dos diplomas, né, que é outro grande desafio que eles enfrentam, né, então, essa também é uma questão a ser discutida. Há dificuldade em inserção das mulheres, né, porque as mulheres, em geral, que têm crianças, que têm filhos, não têm a creche para deixar o filho para poder trabalhar, etc., né, ou tem a ver com a qualificação profissional delas também, né, então, uma questão importante para ser pensada é essa questão da ter esse recorte de gênero, né, ou seja, ter políticas voltadas para a questão das mulheres, para a inserção profissional, né, então, a outra questão que aparece, que vocês já falaram, né, essa questão da saúde, nós vemos aqui em Manaus que, né, há muito aqui, muito, está crescendo, né, constatando-se cada vez mais o problema da saúde mental, então, há vários problemas de saúde mental, né, a outra questão que aparece aqui é a crescente número de crianças autistas, então, que já vem de, não sei se da Venezuela ou por problemas de saúde do país de origem, né, e aqui acaba manifestando essa questão do autismo, então, muitas crianças com autistas, né, mulheres também com problemas de doenças graves, como o câncer, né, como tratar essas doenças aqui no Brasil, então, um grande desafio, né, e nós vemos que para os brasileiros também está difícil, né, e para o venezuelano, né, o imigrante, muito mais ainda. Bom, então, essas questões de saúde, então, são questões recorrentes que aparecem muito nas falas dos migrantes, nas diferenças, as conferências que tivemos por aqui, né, uma questão importante que vejo, né, na questão aqui local, é que os migrantes também estão se organizando, esse é um lado positivo, então, as associações que estão surgindo, né, no caso das mulheres haitianas, tem uma associação de mulheres haitianas, né, muito interessante, né, tem a associação dos venezolanos, que já foi criada também para os venezolanos, e tem uma associação indígena do Zoharal também, associação dos indígenas venezolanos da Amazônia e do Brasil, é interessante que eles colocaram o Brasil, né, ampliando, né, não só aqui no Amazônia, mas também para o Brasil, e de fato, porque os Zoharal estão em todo o Brasil, já chegaram no sul do país, eu estive recentemente em São Paulo, né, e soube que eles estão lá numa cidade paulista chamada de Limeira, que é no interior paulista, então, como que já chegaram no interior de São Paulo, veja, não, ou também em outros lugares do sul do país, né, então, é interessante entender como, né, eles criam essas redes, né, as redes sociais, né, redes de comunicação, de apoio, como eles se valem também de outras redes de apoio, né, para circular, né, pelo país, então, veja, que a migração hoje é essa circularidade, né, não é mais aquela origem e destino, então, veja, esse é um dado interessante que os, os Aral também já estão presentes praticamente em todo o país, né, bom, então, essa questão organizacional é um dado interessante, né, mas como apoiar isso também, porque eles enfrentam diferentes dificuldades, né, para registrar associação e outros problemas também, né, uma questão importante é valorizar, então, os conhecimentos tradicionais também, no caso dos indígenas, né, acho que é uma questão importante relacionada à saúde, né, não só à saúde convencional, alopática, mas também outras terapias, outros conhecimentos que pudessem ser também valorizados, incorporados, né, na, enfim, nessa questão da saúde, né. Uma questão importante que já se fala aqui no contexto de Manaus, que é a discussão da temática migratória nas escolas, então, não só o problema do idioma, que é um grande problema, que parece, né, de formação dos professores, etc., né, mas também a questão da inserção dessa temática da migração a partir do ensino médio, né, e algumas disciplinas como história, né, enfim, né, poder estar discutindo a migração já no ensino médio, né, para que as crianças, jovens, possam entender por que que as pessoas migram, por que que, né, o Brasil recebe imigrante, por que sai imigrante, os brasileiros também vão para outros países, enfim, essa é uma questão importante, né, que precisa ser, né, implementada e no âmbito da educação, né, ou seja, formar as pessoas, as crianças, os jovens, para essa questão da diversidade, né, da diversidade cultural, étnica, etc. Então, acho que é uma questão importante, que já se fala aqui também da inserção, né, dessas temáticas no ensino médio. E, para ampliar um pouquinho mais, e também já concluí minha fala, os desafios no nível macro, não, acho que já estão postos, né, com a proposta da Comigrar, que é a segunda Comigrar, né, e eu participei da primeira há dez anos atrás, e lá já se falava de algumas coisas importantes que não foram implementadas, né, quem sabe agora, nessa segunda Comigrar, possamos, de fato, ampliar a discussão e implementar questões, ações que já estavam lá na primeira Comigrar, né, entre elas, uma que eu me lembro, né, que é essa questão do mediador cultural, então, as colegas falaram aí, quando vai ao médico, o médico não entende o idioma, não entende, na escola a professora não entende o que o aluno está falando, etc., né, sobretudo se é outra língua mais difícil ou um idioma indígena, enfim, então, essa questão do mediador cultural, que já se falava na primeira Comigrar, né, acho que é importante reforçar isso, que é preciso, então, de fato, implementar essa mediação, né, dos mediadores culturais, né, a contratação de professores, né, do país de origem, que falam o espanhol, que falam outra língua, que falam o crioulo, né, enfim, nos casos haitianos, ou uma língua indígena, enfim, eu acho que esse é um grande desafio, né, que as secretarias de educação, etc., irão enfrentar. Uma questão importante a ser discutida, também, em nível macro, é o aumento da xenofobia, né, ou seja, esse aumento da discriminação em relação ao migrante, a relação, né, esse migrante pobre, esse migrante racializado, né, ou é indígena, sei lá, ou é negro, sei lá, né, então, há várias situações de discriminação em relação a eles, e também, no contexto, aqui se percebe, em Manaus, né, a construção de um, de preconceitos, também, em relação aos venezuelanos, né, diz, ah, os haitianos chegaram aqui, trabalhavam e trabalham, né, os venezuelanos chegam, não querem trabalhar, né, isso é um preconceito, né, nada a ver, quer dizer, então vai se construindo, né, no contexto, esses preconceitos, essa xenofobia, então, é preciso desconstruir isso, né, o migrante, ele vem contribuir, ele quer trabalhar, né, o problema é se ele não encontra trabalho também, né, essa é a questão, né, ou se não, as portas não, não lhes abrem, né, então essa é uma questão. A questão da vulnerabilidade social, sobretudo dos indígenas, o aral, né, então a gente vê que houveram várias iniciativas aqui de acolhimento, dos abrigos, etc., né, e agora a gente vê que eles voltaram para a rua novamente, eu vejo vários indígenas na rua, mulheres com criança, homens também com crianças, né, fazendo a famosa coleta, que não é um dado cultural, não é nada de cultura, né, mas são, na verdade, táticas, estratégia deles, né, de sobrevivência, né, ou seja, estarem na rua pedindo ajuda, então não se trata de um dado cultural, né, evidentemente que não. Então, essa famosa coleta, né, enfim, ou seja, volta novamente para a rua, então, o que está acontecendo? Então, significa que a sociedade local, né, não está, eles não estão se inserindo, né, não há políticas de inserção deles. Há essa questão do artesanato, mas o artesanato também, nem todas as mulheres fazem artesanato, né, então, cria-se um estereótipo feminino da mulher indígena, né, toda mulher indígena tem que fazer artesanato, né, ou toda venezolana tem que ser peluqueira, trabalhar em salão de beleza, não, ou seja, nem cria-se os estereótipos do migrante, né, então, ah, o venezolano vai fazer isso, ah, o boliviano vai para a costura, ah, o indígena vai fazer artesanato, né, então, veja, então, essa é uma questão que precisa ser discutida, né, então, na questão dos indígenas, né, sobretudo, é preciso, então, ter cuidado, e na qual migrar, não sei como isso vai ser discutido, porque nós temos, né, no conceito, já vou concluir, né, migrante, refugiado e apátrida, mas migrante é uma categoria muito ampla, né, que muitas vezes é dilui, né, as outras especificidades ficam diluídas, bom, e para terminar, a discussão do, da educação intercultural, que é importante, não é, que já falei alguma questão, da inserção, então, dessas temáticas no ensino médio, no ensino superior tem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, que as universidades, algumas delas, inclusive a UFAM, agora recentemente também aderiu a esse projeto, esse convênio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é a possibilidade de inserção de migrante no ensino superior, né, e o grande desafio, como já falei, da revalidação, da isenção das taxas, né, etc. Então, e para finalizar uma questão que já falei, e continuo falando, né, há 20 anos nos meus textos, nas minhas discussões, que é a questão da cidadania política do migrante, ou seja, se ele não vota, ele não é cidadão político. Então, essa questão da cidadania regulada, ou confinada, como fala o Sérgio, o Sandro Messadra, né, que é um antropólogo italiano, ele fala que a cidadania está confinada, né, nos limites do Estado Nacional. Quem confere cidadania é o Estado Nacional, né, e, portanto, só é cidadão quem pertence àquele Estado Nacional. E o grande lema da Comigrar é cidadania em movimento. Então, que cidadania é essa que nós queremos construir? Então, essa ideia de cidadania, acho que é importante discuti-la, né, que a Comigrar vai discutir, está lá no lema da Comigrar, né, cidadania em movimento. Que cidadania é essa? Se nós negamos o direito político de votar, né, o voto, então, é parte da cidadania política. Então, são essas questões que eu trago aqui para a nossa reflexão, eu creio que as mais recorrentes, né, há outras que depois poderão aparecer na nossa discussão. Obrigado. A gente agradece aqui ao professor Sidney, né, que trouxe várias questões que dariam para a gente ficar alguns dias aqui conversando sobre, né, e como que essas questões são recorrentes, né, assim, e que a gente não entre, que a gente tem que esperançar mesmo, né, porque a gente está trazendo de novo o que aconteceu na primeira Comigrar, né, para rediscutir e reforçando agora. Então, agora eu quero passar a palavra para a professora Márcia Maria de Oliveira, a professora Márcia é professora do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima, é coordenadora do programa de pós-graduação em Sociedades e Fronteiras, o PPG SOF, foi, né, de 2020 a 2022, atuou na formação de professores, pesquisadora do grupo de estudo interdisciplinar sobre fronteiras, o GIFROM, na área de processos sociais e simbólicos, é pesquisadora do grupo de estudos migratórios na Amazônia, o GEMA também, é pesquisadora do Observatório de Migrações em Rondônia, o OBIMI Rondon, e é coordenadora do pós-doutorado estratégico CAPES, e é membro do Programa Nacional Acadêmico da Amazônia PROCARD, e é assessora da rede especial REPAM. Quer dizer que eu ainda fiz um resumo aqui, porque a professora Márcia, ela está em muitas frentes, discutindo vários projetos, e inclusive é uma pessoa que está bastante no campo, na interlocução, né, tanto no campo da pesquisa quanto na extensão. Então vai ter muito a nos falar hoje também. Seja bem-vinda, e é com você, Márcia. Bom, nada, Yana, muita coisa para pouca... Boa tarde, gente, é uma alegria estar com o Sidney, compartilhando essa mesa. Obrigada, Yana e ao professor Igor pelo convite. É uma responsabilidade também debater com o Diolimar desde o sul... Ah, sim, né, de Olimar preparou um cassabe com sua pareja, que, te vou dizer, viu, tuca um cafecito. Então não só artesanías, não de Olimar, mas também um cassabe que vou te contar. E Orlades que está aí já, este, indicada para participar da segunda conferência, representando aqui o nosso estado, né, a partir da Comigrado, da Sociedade Civil, realizada pela Sociedade Civil aqui, na qual o professor Sidney também participou, e foi uma grande alegria, né. Bom, é muita resposta, porque está aí para debater conosco o Janisson, o Tasso, que é uma grande autoridade nos estudos fronteriços aqui da região. Obrigada, Tasso, por estar aí. Está aí João Pedro também, tateando aí, começando a discutir a porofobia com os migrantes. E, assim, eu não combinei com o Sidney, mas, assim, vou problematizar isso que ele colocou por último, que é a questão da cidadania. Eu trouxe para o nosso debate algumas experiências de semicidadania, de cidadanização e a sujeição dos migrantes e refugiados ao projeto de subsidadania em Roraima. É um artigo que nós publicamos na revista Terce Debates, juntamente com a professora Adria Padilha, que é venezuelano, professor visitante sênior aqui da universidade, e a Helene Betker, que defendeu a dissertação dela ontem com essa temática também, e apresentando suas como uma alternativa para, além da emergência, como uma alternativa de políticas públicas migratórias. Um trabalho bem interessante a partir desse trabalho de campo aí, que foi um grande desafio. Eu apresento na sequência aquele barco que a Polícia Federal, que os pescadores encontraram ali nas Ilhas Canela, ali no nosso litoral brasileiro. A Polícia Federal afirma que ao menos 25 pessoas estavam naquela embarcação, que foi encontrada a deriva. Se sabe pouco ainda sobre esses migrantes, mas o que eu gostaria de enfatizar é justamente essa dimensão que o professor Sidney aponta para nós, da globalização da migração como consequência mesmo desse projeto capitalista que cada vez mais produz expulsões e não produz espaços para esses migrantes, a deriva. Então, um pouco, a ideia desse barco é justamente pensar esses migrantes catapultados, como dizia o Balma, e a deriva. Aí, no mar, a ponto de chegar a esse extremo, é saber que todos os dias milhares de barcos como esse levam migrantes por aí, pelo mundo, e ficam aí à deriva. Então, são alguns recortes que eu trago dessa pesquisa que a gente realizou. Já nisso estava nesse grupo de pesquisa, a gente foi para a fronteira algumas vezes, e a partir da fronteira nós trouxemos alguns recortes para aprofundar no Geifron e também a partir da provocação de um projeto universal que a professora França coordena, coordenava e continua coordenando, e resultou, então, nesse breve artigo. Então, nas pesquisas de campos que nós realizamos em Pacaraima, era um grupo grande nessa equipe, estava a professora Adra, estava a Janisson, estava uma turma boa de peso acompanhando algumas situações, e algumas situações nos chamaram muito a atenção nessa pesquisa de campo. Dentre elas, inúmeras situações que contribuem para a precarização da condição social, econômica, política e cultural dos migrantes nos processos migratórios. Isso que o Sidney pontuou, a partir da fronteira, a partir da forma que estão acolhidos, você tem, então, toda uma posição da sociedade com os migrantes. E uma das coisas que nos chamou muito a atenção eram as filas quilométricas. Naquele dia que nós estivemos na fronteira, numa dessas visitas à fronteira, haviam 5 mil migrantes aguardando atendimento e uma fila de mais de 600 pessoas o dia inteiro aguardando atendimento. E nessa fila, foi nessa fila, numa dessas filas, que a funcionária do alto escalão do governo venezuelano, a Militza Pérez, que foi nossa aluna aqui do PPGSOF, Itácio conhece muito bem, Janisson também, Militza se deu conta que ali ela não era uma ministra de Estado, não era uma ministra de governo, era mais uma mulher venezuelana à espera de regularização da sua documentação. que, infelizmente, é aquilo que a Operação Acolhida insiste exageradamente, os números, as quantidades. O migrante é apenas um número a mais. Então, essa fila com mais de 500 pessoas, ela reduz as pessoas a um número a mais, apenas a um número a mais. E é um pouco essa lógica que se transfere depois para o atendimento. É um pouco essa lógica que se transfere, por exemplo, para esses estereótipos, né? Migração em massa, o grande fluxo, a grande... o exagero de migrantes, né? Vieram roubar nosso trabalho, ou seja, essa relação na recepção, ela vai determinando diversas formas de relação com o migrante, né? E é uma das questões que contribui para essa decidadanização, né? Que a gente está chamando nesse artigo. Naquela mesma ocasião, nós visitamos também a Casa de Acolhida São José, um abrigo de passagem organizado e coordenado lá pelas irmãs de São José. E ali estavam diversas mulheres e nós ouvimos a mesma situação, né? Médicas, enfermeiras, advogadas, professoras de ensino superior, artistas. Naquela ocasião, por incrível, que parece que estava Julieta, esta migrante que depois foi assassinada barbaramente em Figueiredo, né? chefes de cozinha, de restaurantes, de referência mundial. E naquele espaço ali, ela dizia, aqui somos apenas mulheres e crianças em situação de refúgio e migração, né? Ou seja, essa perca da identidade, essa perca da cidadania, de direitos, né? A partir dessa receptividade que nós temos, militarizada, securitizada, como a Iana também declara e aprofunda na sua tese, nas suas publicações também, né? Então, o objetivo do artigo era justamente retomar alguns desses prejuízos sociais e políticos pelos quais passam os migrantes nesses processos de deslocamento e depois também, a partir da nossa legislação, que por mais avançada que ela seja, ainda temos diversas questões restritivas. Uma delas, a questão do voto, que o professor Cisner já comentou, mas a gente tem outras dimensões que vem permitindo um processo crescente de decidadanização ou subsidadania dos migrantes em Roraima. Também, a gente aborda a condição de semicidadania e importa os migrantes por um conjunto de mecanismos de poder que exerce o controle permanente sobre os destinos migratórios. Aqui, uma questão que a gente problematiza é a questão da interiorização, né? Até que ponto a interiorização realmente é uma opção uma alternativa, uma opção dos migrantes, ou ela é apenas uma imposição desse sistema de atendimento emergencial, né? Bem, os números são vários, né? O Brasil aparece agora como o terceiro país que mais acolhe a comunidade venezuelana, mas acho importante considerar que, como vocês já bem pontuaram, não são apenas venezuelanos, a gente tem aí uma entrada significativa de outras nacionalidades, com destaque para haitianos e cubanos, que continua ainda, né? Entrando no Brasil. E aí nós temos as consequências dessa política de fronteira ainda muito restritiva, né? O direito de migrar em contexto de restrições migratórias faz com que o migrante perca a sua dignidade quanto sujeito de direitos. acho que essa é uma problematização que a gente tem bastante forte nessa discussão, né? E adentra um processo, um contexto de empobrecimento que promove a expulsão. Então, você tem diversas expulsões. A do país que não consegue mais dar respostas, né? A condição de forma especial econômica e social e do país de acolhimento que também vai promovendo outras formas de expulsão a interiorização é uma dessas, né? Se livrar desse migrante para o mais longe possível, né? A migração nesse sentido altera a subjetividade tanto daqueles e daquelas que se deslocam como das pessoas ligadas diretamente aos sujeitos deslocados. Ou seja, aqui a gente problematiza toda essa preparação, né? Da comunidade de acolhimento. É possível falar de uma comunidade de acolhimento que não fala língua, que não recebe informação, que não está aberta, né? A acolhida. Então, a gente problematiza um pouco essas questões. É algo assim muito próprio nosso aqui da nossa região nessa perspectiva das migrações sul-sul, né? E que vão apresentando ferramentas de controle que vão desde o uso das tecnologias à construção de barreiras físicas que são características de uma visão nacionalista excludente de seus territórios. Quem trabalha isso muito bem na sua tese é o Tássio, né? Que vem promovendo aí diversas discussões nessa perspectiva. E aí, uma das questões que eu acho que é central é o reconhecimento daquilo que a nova lei de migrações tanto insiste, né? O migrante como sujeito de direitos. No discurso está posto, né? No discurso está dado, mas nós não temos na prática essa confirmação. De modo especial, pelas equipes de acolhimento, as equipes de atenção aos migrantes. É muito concreto isso quando nós passamos nos crais aqui das nossas comunidades, né? A gente vai percebendo isso de forma muito direta, né? Esse acesso igualitário e livre esbarra na questão da língua, esbarra na questão de um entendimento maior de fronteira, esbarra em diversas... na documentação, em diversas questões. E a impressão que a gente tem é que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que vem sendo apresentado pelo governo federal como uma alternativa sócio-assistencial prestada aos migrantes e uma alternativa também de política pública para que a gente rompa com a dependência da emergência da operação acolhida, mas a gente tem ainda diversas barreiras em que o próprio sistema de assistência ele vai impondo dificuldades que comprometem ou tornam complexo o acesso a esses direitos, né? Por mais que a legislação seja fundamentada nos princípios de igualdade de direitos, a questão da xenofobia e as outras formas de discriminação ainda são muito presentes inclusive nos postos de atendimento dos SUAS, né? Que seria uma alternativa mas ainda muito limitada, né? E aí a gente tem a formação histórica de grupos à margem da sociedade que faz com que os migrantes encontrem muitas barreiras de inclusão para a inclusão social, né? E para a participação nas esferas de debate e decisão relacionadas às políticas públicas e o acesso aos direitos sociais. A produção da exclusão social recai diretamente sobre os migrantes mais pobres que há dentro do território nacional e aparece como um dos principais elementos de sub-cidadania, né? Ou de decidadanização. Você vai perdendo o direito, você vai perdendo a identidade, você vai perdendo, por exemplo, a sua formação, o direito a exercer a sua profissão por conta das barreiras todas, aí como o professor Sidney já bem colocou, da revalidação da documentação acadêmica, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. Então, essa condição de sub-cidadania foi amplamente observada em diversas frentes migratórias nas pesquisas de campo. Dentre elas, a redução dos migrantes haitianos, a revenda de alho e de picolé nas ruas de Boa Vista, e ela não conhece muito bem isso aqui, tá? Acho também, né? A limitação de possibilidades de empregos formais, os entraves para a revalidação de diplomas e para o reconhecimento dos estudos. Muitas outras questões práticas fazem com que os migrantes retardem os processos de inclusão social ou façam opção forçada pelas políticas de interiorização. Estou insistindo nessa opção forçada da interiorização porque a nossa comigração também problematizou bastante esse tema, né? A condição de sub-cidadania, então, ajusta os migrantes e frustra os planos e projetos migratórios. Aqui entra, então, algumas... eu trago duas falas, duas narrativas que a gente recolheu lá na fronteira, né? Só para ilustrar um pouco isso. A Lisa, que chegou em Boa Vista nos primeiros dias de 2020, um pouco antes do fechamento da fronteira, ela trabalha em Salão de Beleza e Estética Feminina na rua Júlio Bezerra, aqui no bairro da Aparecida, né? Próximo do centro. Ela faz unha das clientes. Ela mostra com orgulho seu diploma de curso de Medicina Integral Comunitária, concluída com louvor em 2015 na Venezuela que ela nunca conseguiu revalidar. Ou seja, uma médica, nessa subcondição da informalidade, trabalhando sem carteira assinada, sem documentação, fazendo unha desde 2020. Não há nenhum problema em fazer unha, não há nenhum problema em ser manicura e tal. O que a gente está problematizando aqui é a dificuldade que a Lisa enfrentou para a revalidação do seu diploma a ponto dela estar ali, vai esparrar em diversas questões. Os cursos de Medicina não reconhecem essa formação específica, os custos são muito altos, e o que a Lisa tem hoje é um trabalho que consegue garantir o aluguel e a alimentação da família. Como é que ela vai retirar disso para uma revalidação? O caso muito parecido acontece com a enfermeira Maria Anja, ela inicia sua nova profissão como cabeleireira, como se colocou ali nesse estereótipo da migrante como cabeleireira. Ainda insegura, ela vai taxando com a tesoura, fazendo vários cursos de formação nessa área, e ela lamenta nunca ter conseguido atuar como enfermeira no Brasil depois de mais de 15 anos de experiências em hospitais de alta complexidade na Venezuela. Ela conseguiu alguns trabalhos como cuidadora, mas afirma que além de pagarem muito pouco ainda dava um outro serviço que não pertencia ao ofício dos cuidados. Então aqui também a denúncia da exploração dos migrantes. Bom, nessa dimensão toda, nesse contexto todo, eu retomo aqui a discussão com o Gessé Sousa, que explica que o processo de subsidadanização está relacionado à nova periferia global que representa o processo de construção histórica da desigualdade social no Brasil formada por um grupo social que não é considerado produtivo e útil para a sociedade, no caso, os migrantes. As condições de subsidadania e semicidadania impostas aos migrantes e refugiados são barreiras que os impedem de acessar direitos e de participar ativamente dos processos sociais e políticos, não somente o voto, mas outras expressões de participação também. Seriam ainda os mecanismos de exclusão que ora os afastos do acesso aos direitos, ora os confinam em guetos separados do convívio da sociedade, como o que ocorre nos abrigos de Pacaraima e Boa Vista. O abrigo é um espaço de confinamento e de distanciamento da participação social e política dos migrantes. A gente está cansado de afirmar e reafirmar isso, e a operação acolhida continua insistindo no abrigamento como política alternativa. Por último, essa discussão que a Helene fez na dissertação de mestrado dela defendida ontem. A professora Lúcia Pusa participou aqui com a gente dessa defesa e a Helene apresenta o SUAS, aliás, ela debate essa proposta do governo federal do SUAS como uma alternativa de acolhimento e inclusão dos migrantes no sistema de direitos, uma possibilidade de avançar para além da emergência humanitária e como caminho para políticas públicas migratórias. Uma questão que sempre chamou muita atenção na pesquisa da Helene é que o recurso que o governo federal dispensa nos SUAS para atender os migrantes é 0,20% daquilo que ele emprega na operação acolhida, ou seja, menos de 1% daquilo que é empregado na operação acolhida e que nos SUAS geraria, de fato, políticas públicas migratórias. Então, aparece como um caminho, mas ainda com muitos entrados. Eram essas as questões, e Ana, que eu pretendia trazer para o debate, espero ter contribuído e estamos aí para conversar com os colegas. Obrigada, Igor, pela apresentação. A gente agradece para a professora Márcia, sempre muito assertiva, né, nas suas colocações, uma pessoa que está... Nem vou te dizer quanto tempo você está fazendo pesquisa aqui nas fronteiras, tá, Márcia? Para não entregar a sua idade, assim, mas, assim, bem mais de 10 anos, né, então, assim, tem muita propriedade sobre esse debate. Eu, a gente está com um tempinho, eu vi que tem pessoas participando, não sei se as pessoas querem fazer algumas questões para os membros da mesa, tem alguém que queira participar agora, fazer questões, ou explicar o Tasso, que foi citado aqui, né, e João, enfim, se alguém quiser, a gente tem esse tempinho para trazer algumas questões para estar aprofundando a discussão com os membros da mesa. Alguém? Bom, enquanto as pessoas estão se preparando aqui para falar, eu vou trazer algumas questões que são questões que são inquietações para mim, né, e aí eu queria, eu não sei se a o Tasso quer falar, então, você pode falar e depois, depois eu vou trazer essas questões e depois você fala e a gente faz um bloco, pode ser? E aí eu queria perguntar da Jolie Mar, como a gente está, e é bem emblemático, nós estamos no mês do Abril Indígena, trazendo questões, as questões indígenas, e aí é um pouco do lugar que eu estou ocupando aqui na licenciatura intercultural, do Instituto Ixiquirã de Educação Superior Indígena, e assim, a gente tem, quem conhece Roraima sabe que Roraima, a fronteira de Roraima, ela está, ela está situada em terras indígenas, e para essas populações que estão na fronteira, essa fronteira imposta pelos Estados-nação, ela faz pouco sentido, mas que agora, com essa acentuação do fluxo migratório, que você nem gosta, mas esse processo migratório que está indo na Venezuela, especificamente, você tem uma mudança nessa configuração, então você tem, na realidade indígena, a introdução de categorias externas, estatais, internacionais, como migrante e refugiado, e aí, só para dar um exemplo, os Taurepan, na Venezuela, a gente tem Taurepan, que são os Paimon na Venezuela, e temos Taurepan no outro lado do Brasil, mas agora, internamente entre eles, existe uma diferenciação, e isso, de alguma forma, está trazendo alguns tipos de discriminação internamente no grupo, e a Diolimar falou que ela está no processo de ocupação, numa comunidade indígena, e uma das outras questões que a gente traz, migrante, e aí o professor Sidney também discute um pouco isso, se ele pode também estar contribuindo, é que a gente fala migrantes indígenas ou indígenas migrantes, porque, assim, em alguns momentos são vistos como indígenas, mas não têm os mesmos direitos que os indígenas brasileiros, e aí a Diolimar colocou muito bem isso com relação ao sistema de atenção à saúde, específico e diferenciado, então, por eles estarem, mesmo no caso do pessoal da ocupação no Cantar, e aí era uma pergunta do que eu queria fazer, eu imagino que eles não estão tendo acesso aos distritos sanitários de saúde, né, especial, então, se a senhora Diolimar puder falar um pouco dessas dificuldades de ser indígena e ser migrante, eu acho que seria interessante. Ao lado, eu queria te perguntar, se nesse processo de acompanhamento no serviço pastoral do migrante, se vocês estão, atenderam, chegaram a atender algum migrante ou alguma migrante que esteja retornando desse processo de interiorização, visto da operação acolhida, porque, assim, alguns interlocutores, e aí a professora Márcia, o professor Cidineira, que é uma das questões que a gente traz, será que, o que a Márcia trouxe, a interiorização, ela é uma opção, ou ela é uma escolha, ou ela é a única opção? O que que está fazendo? Será que é uma política que, de fato, está tendo, assim, resultados, já que a gente está pensando em uma conferência, né, que vai gerar políticas públicas, se essas pessoas estão voltando? Então, assim, o que que está acontecendo nesse processo da interiorização? Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso. E para a Márcia e o Cidine, eu queria perguntar para vocês, a partir do que vocês falaram desse conceito de pensar uma cidadania migrante e a própria condição de cidadania, o que que vocês, nesses longos anos que vocês estão discutindo o tema, que vocês estão acompanhando a temática migratória no Brasil, na região amazônica, o que que vocês percebem enquanto política migratória do Estado brasileiro? Será que a gente está, de fato, construindo, a gente pode dizer que a gente tem uma política migratória ou o que a gente vem reforçando é aquilo que eu venho problematizando nos meus trabalhos é a antipolítica migratória, que ela é alicerçada pela temporariedade e uma precariedade permanente. Então, assim, o que que a gente pode pensar e fazer um balanço dessas questões? E, assim, eu não sei se é possível, mas quais seriam as pistas para a gente modificar isso? Está certo? Seria um pouco isso, então, aí eu vou passar para o Tassi e depois vocês podem responder em blocos. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Jolie, Diana, Márcia, professor Cisney, obrigado aí pelas contribuições e e que bom estar aqui falas potentes e a gente sempre aprende. Jolie, tudo bem? Saudade. Então, a fala do professor Cisney me fez pensar muito dessa coisa da cidadania circular, do que seria essa cidadania. Eu lembro no final da década de 90 que se falava muito em cidadania planetária, em cidadão do mundo, e no modelo de política pública que a gente conhece, conduzida pela expansão do capitalismo em todo o mundo, a gente tem essa cidadania que é do território do Estado da ação, que é dessa... Que desafio que nós temos de construir uma... novas formas de pensar essa cidadania, de ser terráqueo, de ser pertencente ao planeta. Eu gostaria até, professor, se o senhor puder, então, isso seria, não sei nem perguntar para o senhor, mas de que maneira que a gente poderia pensar nessa... nessa... nessa cidadania planetária, de ser... e, assim, problematizando, os povos originários já têm isso como dentro deles, eles são originários, eles são do planeta Terra, e aí a Iana falando, povos originários não têm essa de imigrante, eles são da Terra, eles vão para onde eles querem, e nós, quando é que nós vamos atingir essa cidadania de sermos pessoas da Terra? Então, assim, queria ouvir mais o professor Cisne a esse respeito. Também gostaria de ouvir da Jolie como é que está a situação lá na comunidade, queria que a Jolie falasse desse aspecto, se é atendida ou não pela política de saúde indígena brasileira, mas também gostaria de que a Jolie falasse um pouco dessa experiência, que é a experiência de ter uma base material para se chamar de comunidade, porque, conforme a professora Márcia fala, essa decidadania, essa destruição da alteridade, essa destruição das garantias, jogam as pessoas ou no confinamento, uma política que é fracassada, e não sou eu o que estou falando, a própria OCDE e os instituições internacionais já reconhecem que não está dando certo essa acolhida, a própria CNUR já está reconhecendo que não está dando certo essa acolhida, o foco da acolhida não são as pessoas, o foco é a expansão econômica, e a acolhida tem sido indiferente, tanto aos imigrantes, aos indígenas que vêm da Venezuela, quanto tem sido indiferente com os indígenas que estão ali na fronteira, toda a operação acolhida ocorre de maneira ilegítima sem participação dos indígenas que são os donos daquela terra ali, na São Marcos, que é Pacaraima, então a acolhida tem esse grau de agressão, ela não atua para acolher como deveria o migrante, mas também atua com indiferença com o indígena Macuxi, o Abixana, que está ali na São Marcos, que não participa do processo, não discute o orçamento da acolhida, então você tem um volume enorme de dinheiro entrando e saindo daquele território, e os verdadeiros donos dos territórios, numa terra homologada, não participam disso, então assim, queria que Jolie falasse um pouquinho como que é essa experiência de pelo menos ter, a gente sabe das insuficiências, mas é pelo menos ter um local para se chamar de base comunitária, de comunidade. E da professora Márcia, eu queria também que ela explorasse um pouco mais essa questão da destruição das cidadanias, e aí o professor Schirin falou do papel do mediador cultural, o que é o mediador cultural se não uma liderança que procura fazer com que o seu povo seja entendido frente a essas outras pessoas que estão aqui, que somos nós, e como que essa decidarania destrói não só conquistas como um diploma universitário, mas como destrói também, professora Márcia, todo um trabalho de gerações que às vezes uma liderança faz de conduzir o seu povo ao melhor período de colheta, a escolher as melhores terras para habitar, e de repente essas pessoas são dispossuídas, jogadas num outro contexto, e essa liderança que outrora foi um gigante na condução do seu povo, você vê fragilizada, sequer pode mediar a inserção do seu povo em outro contexto. Então, queria ouvir de vocês três, da Jolie, sobre como que é a experiência na comunidade, Jolie, como é que está isso daí, da professora Márcia, essa decidadania que também abarca essa destruição das lideranças, e aí a gente sabe que a importância do papel das lideranças para esses povos, então, destruir essas lideranças é também destruir o seu sentido de participação política, é destruir também o seu sentido de luta por território, e do professor Sidney falar desse desafio sobre essa cidadania, global, dessa cidadania mais ampla. Bom, boa tarde, novamente, graças, graças a, por a invitação, o professor Tache, o tempo sem ver, a professora Márcia, e, bom, saludo a todos. Bom, aqui, como disse, Lani, pois, que a situação indígena dentro daqui da comunidade, verdade, temos uma experiência, pois, do que é a saúde indígena, por exemplo, CESAI, CESAI, não nos reconhece como indígenas, para que nos reconhecamos, para que nos reconhecamos, para que nos reconhecamos, pois, como para ter os mesmos direitos. É um processo grande que nós estamos vivendo aqui nesta comunidade, comunidade Guarajanó, como o Ciclo Cantal, porque nós devemos, toma, toma, nós devemos ser reconhecados primeiramente, devemos, essas tierras que nós estamos, devem estar reconhecidas por o estado que pertenece aos indígenas brasileiros também, e esse é um grande desafio que nós temos agora, conjuntamente com toda a comunidade, é que se logre, pois, que se logre, esse reconhecimento por parte do FUNAI, para que podamos, pois, de ter os mesmos acessos, os mesmos direitos dos indígenas brasileiros em quanto a saúde indígena, porque nós temos saúde, temos a saúde, que é a saúde, o posto de saúde, mas não temos os mesmos benefícios que têm eles. Em quanto a educação escolar também, a educação diferenciada, ou seja, ter nossa própria escola, para que os meninos não venham perdendo o nosso idioma, porque se perde esse idioma, isso vai ser um desafio também para que nós vamos recuperar a língua de nós. E é bastante, como dizer, um pouco complicado, pois, mas, 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 dentro da comunidade se está trabalhando forte para lograr, o primeiro que vamos a lograr é que FUNAI nos reconheça como povos indígenas brasileiros, para poder gozar dos mesmos direitos que têm eles. e, aqui, bom, a comunidade está logrando, pois, graças a Deus, pouco a pouco se foi logrado também o que é a energia elétrica, e, graças a Deus, temos tido apoio por parte do Ministério Público, por parte do FUNAI que nos foi encaminando, pois, pouco a pouco, mas aí estamos, pois, na luta. e penso que esses desafios são muitos, pois, para nós, como indígenas, bastante, como disse no princípio, o que é a barreira lingüística, os aspectos culturais também, que isso cabe dentro dos desafios também, porque se vamos a a a a a realidade, os filhos que vão nascendo agora aqui em Brasil, eles vão perder praticamente o que é o lenguagem, e eles vão a, mais que tudo, vão estar sumergidos no idioma português, e vão deixando por detrás o que é o próprio lenguagem de nós. Então, nós temos que ir trabalhando, trabalhando pouco a pouco, em este aspecto, por exemplo, no caso de nós, por exemplo, os cariñas, é diferente ao Pueblo Guarao, porque eles têm outro idioma, mas eu o eu o que é pouco conservando, o que é 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 um processo de recuperação, mas nós, eu, por exemplo, com meus filhos, meus filhos, nós, nós temos formado o que é um grupo cultural, mas não está como se diz formalmente legalizado, mas que eles fazem a convidência e eles se apresentam, cantam, dançam no idioma de nós, o idioma cariño. Tem outra pergunta? Ok, então, Jolly, concluiu? Vou passar, então, para o Lades, Hernandes, e depois a Márcia e o Sidney podem responder, pode ser? Ok. Com respeito à sua pergunta, Yana, e à provocação que a professora Márcia fez sobre se a interiorização é uma imposição ou é uma escolha, e nós temos acompanhado casos, sim, de famílias ou de pessoas que foram interiorizadas e que eles depois querem retornar, porque as condições que, a que eles são, digamos assim, todo parece maravilhoso, que vai acontecer, mas quando eles chegam no lugar, não é como eles pensavam o que seria, e muitas vezes para eles alugar, para eles lograr manter-se, é difícil. Então, assim, tem casos que a ATA fala que são explorados ao chegar lá, e, inclusive, isso não só acontece com os casos da interiorização, digamos, para outros estados do Brasil, senão aquelas famílias que conseguem condições laborais em fazendas e que eles vão e resulta que quando chegam ao lugar não é o que foi falado, as condições são precárias, ou é um trabalho escravo, também tem algumas, temos tido algumas denúncias de pessoas, sabe, que que vão com uma proposta por um emprego, tipo de emprego, e quando chegam lá, é outra coisa. Então, assim, como essas pessoas se encontram, não existe, assim, uma política pública de inclusão social, de, como falava o professor Signe, de inserção laboral, de vagas de emprego, então, eles encontram que a interiorização é a única opção, a única opção para eles melhorar, e, entre aspas, consideram que essa interiorização vai garantir para eles uma melhoria, uma condição de vida mais estable, e não sempre é assim. Então, temos acompanhado famílias que precisaram voltar. Eu sempre falo uma provocação, eu falo assim, porque a interiorização enquanto uma política, né, migratória, ela seria uma política de integração, né, e a pergunta fica, é para integrar ou desintegrar o migrante, né, então, a gente vai, com essa eu passo aí para o professor Sidney, para ele fazer suas considerações. Bem, Tássio, são questões muito complexas, difíceis, enfim, temos mais interrogações ou dúvidas do que respostas, na verdade, mas, começando pela questão que a Iana coloca, migrante e indígena, indígena e migrante, né, a gente vai continuar essa discussão lá na aba, na RBA, mas, no momento, eles são, migrantes indígenas, né, por enquanto. Então, o que a Dilma coloca, de fato, é uma, essa reivindicação que eles fazem de serem reconhecidos enquanto indígenas no Brasil também. Então, essa é uma questão importante, né, porque, como diz a, já, começando a OIT, a 169, né, que prevê a autonomia dos povos originários, etc., né, então, eles têm esse direito, né, essa é uma questão que tem que ser discutida e o Estado brasileiro tem que, de fato, enfrentar e reconhecê-los. Por enquanto, eles são migrantes venezolanos, ou seja, no documento deles aparece venezolanos, não aparece indígena, então, nenhuma etnia, né, portanto, é uma questão que precisa ser enfrentada, de fato, e a, uma, a colega indígena já colocou, a Dilma, né, enfim, então, espero que esse debate avance lá na Comigrar, ou em outros fóruns, né, aí do governo federal. Bom, com relação à cidadania, de fato, é uma questão, né, antiga e atual, enfim, de fato, aquele conceito tradicional de cidadania não dá mais, não dá mais conta, né, seja a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão política da cidadania, né, é preciso ampliá-la, né, e a questão é desvinculá-la também, além do Estado Nacional, acho que falava-se muito, já se falou muito, é uma cidadania transnacional, mas como seria essa, essa cidadania transnacional sem passar pelos Estados Nacionais, né, em geral, ela está vinculada, como diz, confinada ao Estado Nacional e confinada também à categoria trabalho, como já dizia o Sayad, lá, o sociólogo, né, Argelino, né, o trabalho fez nascer o migrante e também o faz morrer, porque quando ele não trabalha, ele não existe, ele não é reconhecido, ele não é cidadão, então, e essa é a lógica, né, quer dizer, uma cidadania vinculada ao Estado Nacional, vinculada ao trabalho, então, veja, essa é uma questão que tem que ser discutida, que tem que ser, ir além disso, né, porque crianças não trabalham, idosos não trabalham, então, não são cidadãos, então, vejam, né, como é complicado esse conceito de cidadania, né, lá desde o Marshall, né, que é o americano, lá, que pensou isso, lá nos anos 60, nos Estados Unidos, enfim, esse conceito tradicional já não dá mais, então, é preciso ampliá-lo, né, talvez a categoria direitos humanos, mas também ela é problemática, né, depende do contexto, né, no Ocidente, no Oriente, né, enfim, há uma discussão também em torno dos direitos humanos, né, ou muitas vezes ele também é cooptado, é usado para justificar políticas também, né, essas políticas humanitárias, que tem pelo menos a cara de humanidade, de humanitarismo, né, mas na verdade são políticas de controle, né, como fala o Mark Auger, né, do Care, Cure and Control, né, curar, curar, cuidar e controlar, né, essas são as três palavrinhas lá que o Mark Auger coloca, então, que estão por trás dessas políticas humanitárias, então, acredito, eu acredito que a saída está na organização dos migrantes, ou seja, no processo organizacional dos migrantes, é aí que surge uma esperança, né, de romper com esses conceitos, com essas políticas, de controle, etc., de cerceamento, ou de descidadania, enfim, é preciso criar espaços de cidadania, né, para além desse conceito tradicional, né, ou desvinculá-la também do conceito de trabalho, né, ou seja, a festa, né, é o lugar de cidadania, a cultura, né, a dança, a culinária, tudo isso é cidadania, né, então, são espaços de cidadania, eu acho que é preciso fomentar esses espaços, eu acredito nisso, né, a partir da minha experiência também da militância com os migrantes, eu tenho visto muito isso, né, ou seja, há que criar outros espaços de cidadania, né, acredito que seja por aí o caminho. Ana, não posso deixar a experiência de vocês, você e o Sidney, na festa, no carnaval, fora de época, dos migrantes aqui em Boa Vista, que dançaram para quase morrer, são espaços de cidadania, né, e de expressão cultural da festa, né, que eu acho que não são postos, postos nas legislações, né, e aí eu acho que tem, tentando responder ao Tássio, né, na verdade ele provoca muitos novos debates, né, e eu agradeço por isso e aprendo muito também nessa perspectiva, a nova lei de migrações, a lei 13.445, ela ainda está muito no papel, né, ela não conseguiu de fato ainda, e a nossa esperança é que essa segunda conferência, ela retome alguns elementos que ficaram em aberto da primeira conferência nacional e ela avance de modo especial porque a gente está em outra conjuntura de uma nova legislação, né, e uma das questões que a lei assegura é o acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral e pública, trabalho, moradia, serviço bancário, seguridade social, e assim por diante. Só que aqui a gente poderia incluir muito mais coisas, cabe a Orladis que vai participar, né, do debate nacional, a questão cultural, por exemplo, né, o direito, por exemplo, à educação intercultural, a gente está em fronteira e nenhuma secretaria de educação tem tratado isso, tem abordado isso, né, o direito é uma educação bilingue, eu acho que, Sidney, quando essa intermediação do agente cultural é, assim, muito, muito recusada pelos órgãos públicos, porque o fato do migrante existir joga na nossa cara o quão limitados nós somos, a gente não fala uma segunda linha, uma segunda língua, né, a gente não consegue atender o migrante, o médico, olha a pobreza de formação, né, o médico não consegue entender o paciente porque ele não fala uma segunda língua, sabe, é o óbvio, é o mínimo que a gente poderia fazer na nossa formação, então, assim, parece que a raiva, e aí entra na discussão que o João Pedro vem fazendo, né, a raiva que você tem do migrante é que ele joga na nossa cara o quão mesquinhos, o quão limitados nós somos como sociedade acolhedora, nem sei se dá para nos definirmos, né, como sociedade acolhedora, mas, assim, o quão limitados, né, as instituições são diante de um desafio como esse do acolhimento, é, e aí eu insisto nessa questão do SUAS, tácio, porque a ação humanitária é uma ação de manutenção da subcidadania, né, o emergencial não permite que esse imigrante tenha autonomia, que esse imigrante tenha, seja protagonista dos seus processos sociais, e eu concordo plenamente com o Sidney, as coisas só vão começar a mudar quando, de fato, os migrantes se organizarem em cooperativas, em associações, em instituições, em, quando eles institucionalizaram a sua presença, né, no território, não tem outro caminho, infelizmente, né, porque se a gente for esperar, né, que daqui a pouco a gente não sabe se o governo continua, vai que tem uma tragédia de novo, a gente vai ter novos retrocessos, então a gente precisa de mecanismos que não retrocedam no tempo e na história dos direitos migratórios, né, um dos princípios, por isso que eu aposto ainda bastante no SUAS, né, porque um dos princípios federativos do SUAS é a universalidade que garante que todos os migrantes refugiados têm direito de proteção sócio-assistencial, ou seja, já está preconizado na própria legislação do SUAS, né, política pública migratória, então eu acho que a gente precisa se apegar a essas possibilidades de institucionalizar políticas, né, e não ficar nessa dependência do emergencial, não estou discutindo que o emergencial não seja importante, é importante, mas a gente precisa transcender, a gente precisa ir além, né, ela disse, aí na passada do migrante, faz uns quatro anos, né, que se tem discutido como avançar para além do emergencial, né, ou seja, a gente precisa romper com essa redução do acolhimento ao emergencial, é uma redução mesmo, isso que a Iana colocou, né, e aí sim, é uma decidadanização direta, né, e às vezes a gente pensa que, a gente pensa não, a gente conclui que todos esses mecanismos, né, que tornam complexa a questão migratória aqui na nossa região, são mecanismos de desqualificação do migrante, né, o tempo inteiro nos documentos aparece, ah, situação vulnerável, migração, os migrantes estão em situação vulnerável, situação precária, é como se essa fosse a condição, a gente precisa transcender isso, a gente precisa avançar para, né, para além do emergencial, senão a gente continua lidando com essa situação de discriminação, de, de estereótipos, né, de sub-cidadania mesmo dos migrantes, né, eu acho que é uma questão, e aí, eu aposto muito na autonomia dos migrantes, é criar movimento, é criar auto-organização, e ir para cima, porque no Brasil as coisas só funcionam assim, né. Professor Sidney. é, só uma coisinha que eu esqueci de mencionar, no contexto local, aqui no município de Manaus, está em curso, né, uma discussão de um plano municipal de uma política migratória, então, parecido com aquela que já foi feita em São Paulo, né, então, está em curso esse processo de construção de uma política migratória local, então, já participei de algumas reuniões também, e espero que isso, de fato, seja efetivado, então, já existe um comitê que se chama Comprêmio, né, Comitê Municipal de Política Migratória, enfim, para inserção dos refugiados, etc., então, é um passo interessante, importante, né, eu acho que é o efeito da Comigrar, né, desse efeito, dessa vontade, né, aí, mais ampla de organizar, de incluir os migrantes, então, acho que é um dado positivo, então, a ser mencionado. Acho que a Márcia encerrou, né, e é interessante pensar isso, Cisne, Márcia? Não, Yana, é que aqui a gente está indo naquele dilema do Conselho, né, Orlade, do Conselho Estadual, dos direitos dos migrantes, refugiados e apátridas, né, na mão desse governo que não funciona, né, esse governo que consegue segurar até mesmo o direito da organização do Conselho, né, ou que reduz, né, o alcance do Conselho como política pública migratória também, né, eu acho que essa experiência de Manaus, ela é fantástica para nos provocar mesmo aqui também no município que o tempo inteiro se fechou a questão migratória, inclusive fechando mesmo, fechando praças, fechando espaços públicos, né, para que os migrantes não pudessem ocupar o território, né. E eu acho uma coisa interessante, assim, da gente trazer também, que eu acho que ficou na fala da Odalis e que apareceram algumas falas aqui, e que você colocou também o migrante quanto número, né, mas como existe uma manipulação desse migrante quanto número, porque ele às vezes é, ele é quantificado em número quando é para falar que ele está impactando negativamente numa política, né, nas políticas públicas, mas quando é para pensar uma política específica para esse migrante, ele é subnotificado. E aí eu vou trazer só um exemplo, eu estou participando aqui como membro do Comitê de Mortalidade Materna Estadual pela Universidade Federal de Roraima, e simplesmente você não consegue notificar o critério nacionalidade. Quando a gente vai analisar os casos, qual é o perfil dessa mulher que mora em Roraima, né, é migrante indígena, só que os dados que quantificam e pensam, o sistema que pensa política pública, e aí a gente que vai dar para comigrar, é importante as pessoas que vão dizer que política pública ela é criada com base nesses números, os migrantes não aparecem, sabe, que é um pouco do que o outro colega da Doc Sky trabalha pensando no sistema de saúde, como o critério nacionalidade, ele é invisível, né, para pensar os dados da saúde, qual que é o lugar desse migrante nos números, né, e a gente pensando aqui a condição de Roraima, assim, a gente está no fluxo, no processo migratório intenso, né, desde 2015, a gente teve dois planos plurianuais, né, e aí o Janisson está aqui, não sei se ele poderia falar um pouco dessas questões do número que ele domina mais, mas assim, você não vê uma rubrica orçamentária no orçamento estadual e municipal para pensar políticas migratórias, a gente, e aí eu não sei se eu estou desatualizada, vocês que estão mais no campo, mas que eu saiba, até hoje a gente não tem, pensando em Roraima, a gente não tem um órgão governamental focal que a gente possa dizer, olha, a gente pode direcionar para esse órgão que ele discute a política migratória, né, então, talvez, enquanto a gente tiver sem a consolidação, porque assim, a nossa legislação, ela é uma legislação de referência, mas assim, onde está a concretização dessas políticas, né, até que ponto a gente vai ficar amedrontado se muda uma gestão ou vem uma outra gestão, já que a gente não tem uma política de Estado para pensar o acolhimento dos migrantes, né, então, acho que fica um pouco dessa reflexão, assim, então, agora, eu não sei se tem mais alguém mais para falar, mas a gente tem alguns minutinhos e eu quero deixar para os membros da mesa fazerem suas considerações finais. Poxa, Janice só foi citado, provocado, convocado, e não vai dizer nada hoje, Janice. Não, e eu fiquei até pensando, porque assim, as vezes vocês viram, recentemente saiu, né, uma denúncia da mesma empresa que fornecia marmita com a operação acolhida em Roraima, no Ceará, né, e agora, só depois de anos, a gente, os migrantes, né, trazendo isso, que eu acho que é uma outra questão que é importante, o espaço da Comigreira vai trazer, é a escuta dos migrantes, né, como é que se constrói políticas públicas sem a escuta dessas pessoas que são beneficiárias, né, então, seria um pouco, mas acho que o Janice não está querendo se manifestar hoje, Márcia. É, isso já estava lá na dissertação do Janice, né, inclusive, a empresa fornecedora que é a mesma de sempre, né, o Janice já cita lá como um dos maiores brutos econômicos, né, destinado a essa alimentação nesse nível, né, que tem a ponto dos migrantes começarem realmente a não suportarem mais, né, e denunciarem a questão. Bom, eu já, já que eu estou com a palavra, eu vou, já que o Janice não apareceu aí, eu vou, então, fazer minhas considerações finais, e, Ana, agradecer muito a você, ao professor Igor, por essa oportunidade, né, de modo muito especial por considerar esse debate, né, migração e refúgio na região amazônica, e agradecer a Comissão de Assuntos Migratórios da ABBA por essa oportunidade e esperamos que esse debate chegue a comigrar, né, que esse debate contribua também para esse debate nacional, necessário, né, muito necessário, e que, de fato, a gente se enche de esperança, né, naquela lógica do esperançar mesmo, de pensar que é possível, assim, apresentar esses processos de políticas públicas migratórias, né, então, eu acho que essa mesa é muito importante, como todas as outras atividades, né, pré-conferência que a gente vem realizando, acompanhando, participando, e eu agradeço muito, então, ao Orlás, por essa, né, por essa, por esse panorama, a Jolly, a Jolly, com essa vivência direta, né, a partir da comunidade, e ao Sidney, como sempre, nesse debate aí, para aprofundar mesmo. Obrigada, Iana. Obrigada, professor Igor. Gente, só uma informação, quem não assinou a lista, por favor, assina a lista no chat de presença, tá bom? Bom, já aproveito também para agradecer, né, a oportunidade, né, de participar dessa iniciativa da AVA, ao Igor, a Iliana, os colegas, Márcia, sempre aqui, trocando figurinhas, né, Márcia? E nós vamos, esperamos que continuemos nessa, nesse intercâmbio, né, que haja o maior intercâmbio entre Roraima e também Manaus, né, e Amazonas, e uma coisa que eu queria acentuar era que a Amazônia não é mais somente o lugar de passagem dos migrantes, né, mas é o lugar também, o LOCUS, onde eles estão construindo, reconstruindo suas vidas, então, então, essa iniciativa do local de criar uma política obrigatória municipal já é um passo importante, né, e isso significa que os migrantes estão presentes e estão questionando, né, estão nos questionando, né, ou seja, nós saímos da nossa zona de conforto, né, como sempre estivemos, né, e procuramos também nos abrir para essa diversidade, essa riqueza que os migrantes nos trazem, né, então, acho que isso é importante e que a Comigrar seja, de fato, um passo à frente, né, na construção dessa política, então, obrigado a todos e todas. Bom, então, dado, vou adiantar, não está lá, eu vou agradecer a todos vocês pela participação, por esse debate, muito combativo, gostei muito de escutar todas as falas, muito mais combativo do que eu tenho escutado os momentos, deixando muito feliz, enfim, e agradeço a todos a participação, a ABA agradece, eu tenho que falar que logo a mesa vai estar na TV ABA e a divulgação vai acontecer, então, quando acontecer, ajudem a espalhar para que as pessoas tenham acesso a essas mesas, e, bom, o debate daqui continua, a mesa vai produzir, a ABA vai coordenar uma espécie de resumo das propostas que estão indo aqui para a gente gerar um movimento, um documento único da nossa Comigraria, da ABA, e isso, o documento vai se correm para a gente e é isso. Bom, gente, muito obrigado e até uma próxima. a gente vai ver e as mesmas . as mesmas as mesmas Obrigado.